Olá, nós estamos aqui na Onyx Relogeria e Ótica em Blumenau. Eu estou aqui ao lado da Gisele Morlo, que é gerente aqui da loja e ela vai apresentar a Onyx aqui pra gente. Gisele, é um prazer te receber aqui no programa. Tudo bem? Tudo ótimo. A gente quer conhecer um pouquinho a Onyx aqui de Blumenau, Gisele. Nós estamos localizados na Rua 15, há 19 anos. Atendemos no ramo de Relogeria e Ótica. Temos também a loja em Gaspar, atendendo toda a população dentro do que é necessário. Gisele, vocês têm peças lindas, joias maravilhosas, né? E hoje eu sei que tu separou algumas peças pra mostrar pra gente, pra quem está programando, pra quem está pensando em se casar. São alianças, né? É mesmo, Niki. Tem bastante peças legais. A gente separou algumas alianças de designer diferenciado, tá? Todas são peças que a gente tem na loja e também a gente atende sob encomenda, também com confecção de peças exclusivas, tá? Isso que eu ia te perguntar. Se de repente uma noiva tem um sonho de ter uma determinada aliança desenhada ou imaginou de um outro jeito, vocês conseguem personalizar elas do jeitinho que a pessoa quer? Sim, sim. A gente tem todo atendimento com designer de joias. A pessoa pode trazer a ideia ou a gente mesmo dá a ideia pra pessoa, tá? E faz a confecção daí na loja mesmo. Que bacana. Bom, eu tô vendo aqui que tem peças lindas, né? E como tu comentou, é uma diferente da outra. Vamos apresentar elas? Vamos sim, vamos sim. Vamos conhecer. Então, essa peça aqui, ela é uma aliança em ouro 18. Ela é toda com brilhantes, tá? Essa peça que eu tô apresentando, ela é uma peça feminina. A masculina, ela tem o design bem parecido. O diferencial é que não tem pedras, tá? Sempre a peça masculina, ela não vai ter pedra. Não, a peça masculina até, pelo fato de ficar mais bonito pro homem, assim, ela costuma ser uma peça mais lisa, tá? Ela tem um outro diferencial, que é, às vezes, o filete em ouro branco também na peça. É usado na peça masculina? Na masculina, sim, tá? Mas pedra, pedraria ou detalhes, assim, de coração, essas outras coisas, daí é só no feminino mesmo que fica mais legal. Deixa eu te perguntar, o ouro branco, ela é usada, é bastante utilizada em alianças também? Sim, é bastante utilizada em alianças também. Inclusive, o ouro branco, ele característica, ele mostra uma característica legal na aliança, que é a aliança de bodas, né? Quando a pessoa faz 25 anos de casamento, a aliança de bodas, ela tem um filete de ouro branco no centro, tá? Ok. Bem legal. Então, tu queres conhecer? Eu tenho algumas aqui, ó. Essa daqui, ela tem brilhantes, né? Uma peça bem diferenciada, né? Bem bonita. É linda. Linda. Essa daqui, ela é mais lisa, mas ela tem um trabalhado, né? Ela não tem pedras, tá? Mas ela é toda trabalhada, ela tem um designer bem legal, pra pessoas que gostam de peças, assim, que são mais descoladas, mas que também, de repente, não pode investir tanto numa peça de brilhante, né? Ela é toda de ouro, né? Amarelo. E o trabalhado dela, que é o diferencial. Isso, que é o diferencial da peça, é o trabalhado mesmo, tá? Essa daqui, pros mais apaixonados, né? Essa, ela é feminina, ela tem todo esse detalhe em brilhantes e um formato de coração. Linda. Essa é bem linda, assim, tá? No caso, pode escolher o formato também? Ah, eu não quero coração, quero um outro detalhe. Pode. Inclusive, a gente também tem, eu não tenho hoje aqui, mas a gente trabalha uma que é o símbolo do infinito. Ela é bem legal, assim, tá? Aí, eu tenho essa também, que é um pouco mais grossa, é uma peça mais pesada, até, né? E também tem o coração com uma pedra em brilhante daí. Eu vi que as cinco peças aqui que tu apresentou, elas são bastante largas. É uma tendência do anel, da aliança, estar um pouco mais larga? Sim, sim. As peças, elas, hoje, no mercado, elas têm a tendência a ser mais largas, tá? Tem pessoas que preferem a aliança mais fina, mas a maioria, assim, a gente acaba vendendo com mais espessura mesmo. Olha só, é a aliança de bodas. Eu tenho um modelo aqui, Nick, pra te conhecer. Essa daqui, ela é de bodas de prata. Ela é aquele caso que a gente comentou, que ela tem um filete em ouro branco, né? Essa daqui é 25 anos de casamento. Os casais costumam adquirir esse par de aliança, ou até manda colocar o filete na aliança que eles já usam, tá? Esse outro modelo aqui, ela é a aliança de bodas de ouro. 50 anos. 50 anos de casado, tá? E ainda existe uma outra situação, pros mais apaixonados, que como a Nick tem aqui usando, ele é um anel, que é o anel solitário, que é o pedido de casamento daí, tá? É o anel solitário, o noivo dá essa peça pra noiva, no dia que faz o pedido pra casamento daí, né? E quando, depois que casa, né? Depois que vai casar, daí adquire a aliança daí. Escolhe um par de aliança. Isso mesmo. Bom, Zé, a gente tá falando de bodas, né? É, então assim, Nick, pra gente continuar um pouquinho o assunto, as pérolas, elas representam a bodas de 30 anos de casamento, tá? É uma ótima opção de presente pro marido que quer ser mais romântico, fazer um agrado e marcar uma data especial, que é 30 anos de união, né? Então, assim, as bodas, elas representam essa data, tá? Que coisa mais linda, né? Depois de 30 anos de casamento, né? A mulher ser presenteada com um colar e com um anel lindo desses é muito amor, né, Gisele? É muito legal. Realmente, assim, é difícil. As mulheres todas gostam de pérola, a pérola é uma joia tradicional já de muitos anos, né? Mas elas continuam sempre muito em evidência. E pros maridos que querem se inspirar também, não é apenas nas bodas de 30 anos, né? Cada ano tem um significado e tem alguma pedra em especial. Isso, isso. Algumas são classificadas como bodas de algodão, depende da quantidade de anos de casamento, né? Mas, assim, por exemplo, 40 anos é a bodas de rubi ou esmeralda, também são pedras preciosas, né? Dá pra fazer algumas peças que são já próprias pra isso, pra lembrar a data, pra ser um presente especial também, né? Gisele, obrigada pela entrevista. Adorei conhecer todas essas peças maravilhosas. E os maridos que se inspirem em casa, né? E venham até aqui. Verdade, Niki, né? Só pra deixar o pessoal um pouco mais, os maridos um pouco com a dica, né? Pra saber o que é legal, que presentear, assim, as mulheres gostam, né? Com certeza a mulher gosta de joia e muito, né? É verdade. Obrigada. Nada, Niki. Nada, Niki. Nada, Niki. Nada, Niki.